Fala pessoal, eu sou o William e hoje quero trazer pra vocês mais um debate aqui no canal. Afinal, a Milena deveria fazer parte dos personagens principais da Tuma da Mônica? Pra quem não sabe, hoje os personagens principais da Tuma da Mônica não são mais só a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Agora temos a Milena que faz parte desse núcleo. E muita gente critica isso, toda vez que tem uma postagem da Tuma da Mônica, ou quando eu posto algo no canal e falo quinteto, tem uma galera que fica, ué, mas quinteto? Não era quarteto? O que aconteceu com a Tuma da Mônica? Nossa, que lacração, não sei o que. Só porque a personagem tem uma cor de pele diferente. É nesse vídeo que eu quero trazer pra vocês esse debate, explicando aí o que eu penso sobre isso, mas antes eu quero contextualizar bem sobre toda a história da personagem, sobre a história dos negros mesmo nos quadrinhos, né? E claro galera, tudo embasado direitinho, bonitinho. Vou colocar alguns tópicos aí embaixo pra quem quiser direto ao ponto saber o que eu falo sobre cada coisa. Mas eu aconselho a ver o vídeo inteiro, até porque se vocês forem discordar de mim, é legal vocês verem se eu já não falei aquilo que vocês vão discordar. Por exemplo, no vídeo que eu fiz lá sobre os gibis da Tuma da Mônica, criticando os gibis da Tuma da Mônica, eu falei no vídeo que eu não era o público-alvo dos gibis, que eu reconhecia que eles eram feitos pra crianças, que mesmo assim eu tava achando eles fracos, mesmo pras crianças, e teve gente que falou nossa, mas porque talvez você seja um adulto lendo gibis pra crianças, mas eu falei no vídeo que eu não era o público-alvo. Então por isso galera, que nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu penso, e que eu acho que é essencial todo mundo parar pra pensar também, beleza? Claro que eu não quero que seja aquele vídeo chato, maçante, por isso que eu coloquei alguns tops pra quem quiser ir direto ao ponto, mas eu acho bem legal trazer essa discussão com vocês, e como sempre eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, vamos opinar bonitinho, especialmente quem for discordar, pode discordar de uma maneira educada, sem nenhum tipo de xingamento, tá bom? Do jeito que todo mundo desse canal é e sempre foi, e eu espero que mantenha essa cordialidade desde sempre. Então chega de enrolação e bora entender por que a Milena faz parte dos personagens principais da Tuma da Mônica, e se isso deveria acontecer ou não. Ah galera, antes que eu esqueça, deixa o likezinho aí embaixo, se inscreve no canal se for novo, e vamos ajudar esse canal aí a chegar a 100 mil inscritos esse ano, beleza? Pra quem não sabe, a Milena é a primeira personagem negra feminina da Tuma da Mônica, ela foi criada lá em 2018 pelo Maurício de Souza, mas ela só estourou nos quadrinhos mesmo em 2019, quem viu o vídeo da Milena tem lá completinho, contando toda a história dela, bem na época que ela foi lançada, e é uma personagem galera, muito bacana, muitas crianças devem se identificar com ela, vão crescer se identificando com ela, e esse é um ponto que eu quero chegar na hora de falar que ela foi a protagonista. Só que muita gente criticou que quando a personagem foi criada, ela já foi criada e foi incluída entre os quatro personagens principais. Não foi igual aos outros personagens do Maurício, igual a Mônica, a Mônica é a principal personagem do Maurício, mas demorou muito tempo pra ela ganhar esse protagonismo. Até mesmo o Cebolinha, ele era secundário das histórias do Bidu e do Franjinha, a Magali também era secundária das histórias. No começo da carreira do Maurício, nas anos 70, a Mônica, o Cebolinha e o Cascão que eram os principais nas histórias. Raramente a Magali aparecia, só depois que ela foi ganhando espaço, espaço, até que definiram que os quatro personagens eram os principais. Tanto é que só os quatro tinham os gibis, né? Mais o Chico Bento. E aí, de repente, aparece uma personagem nova que já ganha todo esse destaque, e a galera começa a reclamar. E aí eu quero chegar nesses pontos com vocês, galera. Por que a Milena tá ganhando esse destaque? Porque, infelizmente, galera, a história dos negros no Brasil é uma história triste, nós sabemos muito bem, né? Tudo começa ali com a escravidão, e se vocês forem olhar a história da escravidão no Brasil, é uma história até relativamente recente, né? Muitos avós, bisavós de vocês provavelmente conheciam alguém que foi escravo, ou, se duvidar, foi até escravo também. E, infelizmente, o racismo perdura até hoje na nossa sociedade, né, galera? E é uma coisa que é meio que estrutural. Se vocês forem olhar a história dos quadrinhos, vocês podem perceber que, mesmo tendo negros nos quadrinhos, eles sempre foram tratados como inferiores. E como o foco aqui é falar dos quadrinhos da Turma da Mônica, eu vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês. A Turma da Mônica dos anos 70, anos 80, toda vez que aparecia um personagem com a cor de pele mais moreninha, ou ele era um serviçal, ou ele era empregado, ou ele era algum tipo de sábio, macumbeiro, alguma coisa assim. O negro, ele sempre tinha esse papel, digamos assim, de secundário. Mas uma coisa que eu acho legal do Maurício é que ele sempre criou os personagens, sem ficar se preocupando com essa coisa de cor de pele. Quando ele criou o Jeremias, ele só era um personagem amiguinho de todo mundo lá, fazia parte da galera, sabe? O Jeremias era, tipo, um dos principais lá, com o Bidu, com o Franjinha. Depois, nos quadrinhos, ele teve um papel mais de secundário, mas a Turma da Mônica nunca teve aquela preocupação de falar ah, o Jeremias é diferente, ele é negro. Não, ele sempre fez parte ali com todos os outros personagens, e isso eu acho muito bacana. Porque o Maurício tem uma teoria que eu concordo muito, que é, somos todos uma só raça, raça humana. Esse negócio de ficar dividindo, ah, raça branca, raça negra, eu também não gosto. Raça negra eu só concordo quando é a banda. Mas brincadeiras à parte, galera, eu entendo que é importante ter essa divisão também pra entender as desigualdades sociais que a gente vive e tudo mais, né? Pra corrigir esse passado nosso. Eu quero aproveitar o assunto pra mostrar um livro que eu tô lendo aqui que chama Os Donos da Rua, feito pelo Rodrigo Sérgio, que é um inscrito aqui do canal. Ele mandou esse livro que ele escreveu pra mim. Inclusive, quero fazer um vídeo depois falando mais detalhes sobre esse livro. E aqui ele foca na Turma da Mônica. Dá pra ver aqui que tem, ó, o Jeremias e a Milena bem na capa do livro. E ele traz aqui, galera, pelo que eu tô lendo até agora, como que a história dos negros nos quadrinhos tem essa relação aí de ser sempre os serviçais, ser sempre um posto mais baixo. Tanto é que no início dos quadrinhos, os negros eram representados de uma forma bem pejorativa mesmo, com a boca bem estacada, assim, sabe? Às vezes eram pintados todos de preto, os olhos esbugalhados. Era uma coisa muito estranha. E foi evoluindo aos poucos até chegar ao que temos hoje. Mas onde que a Milena entra em toda essa história, Willian? Por que que ela foi criada? Bom, eu vou resumir aqui, porque eu já tenho um vídeo dela no canal, como eu falei. Mas o Maurício, a princípio, ia criar uma família baiana. Não sei por qual motivo ele desistiu da família baiana e resolveu criar essa personagem. O que eu acho que levou o Maurício a criar a personagem e também lançar ela com mais rapidez foi o lançamento dessa GFKMSP aqui, ó, Jeremias Pelli. Ela foi feita pelos irmãos Rafael Calça e Jefferson Costa. Esses dois irmãos são negros. E, galera, eles fizeram uma história aqui que eu vou falar pra vocês. Me arrepiou quando eu li, viu? Eu quase chorei. Porque mostra na pele o que muitos negros vivem no dia a dia, galera. É uma história pesada, tensa. Não foi à toa que essa GFK ganhou o Prêmio Jabuti no ano que ela foi lançada. Eu aconselho todo mundo a ler. Eu acho que deveria ser obrigatório nas escolas as leituras dessa GFK. Então foi uma coisa tensa, porque não é uma realidade que eu vivo, que eu cresci vendo, sabe? E não foi a realidade do Maurício também, galera. Então quando ele criou esses personagens negros como secundários, foi simplesmente por ter criado mesmo, só pra ter um amiguinho ali a mais, sabe? Ele não fez pensando ali em maior inclusão, vamos dizer assim. E aí a Milena foi criada por conta dessa GFK aí, sabe? O Maurício viu a importância de uma personagem de destaque nos seus quadrinhos. Por quê? Pra tirar os negros de papel do secundário e colocar eles no papel principal. Colocar ali mesmo na frente de todo mundo, que é uma personagem brilhante, maravilhosa, que pode participar com a turminha, que pode ser amiguinha de todas. E sempre vai se preocupando com essa cor de pele. Vocês podem ver que as crianças interagem entre si ali na turma da Mônica e não ficam se preocupando se a Milena é diferente ou não, sabe? E é aquilo que eu reforço pra vocês, galera. Eu acho pura bobagem esse negócio de raça, acho que não deveria existir, mas como existe a gente tem que lidar e tratar com essa realidade. Mas aí, galera, eu vou chegar num ponto mais polêmico aqui do vídeo que eu vou concordar com quem critica da Milena ser protagonista. É, galera. Foi o plot twist aqui pra quem tá assistindo o vídeo. Acharam que eu ia só concordar, né? Não, não. Eu entendo demais, galera, que a Milena não tem uma coisa que chama personalidade. Vamos lá. A Mônica tem a força dela, o Cebolinha fala errado, o Cascão não toma banho, a Magali come demais. E a Milena? A Milena gosta dos animais. A Milena tem uma mãe que é veterinária. Gente, gostar de animais? Isso é uma característica? Eu achei que todo mundo gostava de animais. Pra mim, se alguém não gosta de animal, pode automaticamente ser um vilão. Pode até criar um vilão que não gosta de animal pra se dar mal no final da história. Pelo amor de Deus, né, galera? Se uma pessoa na vida real não gosta de animal, é uma pessoa que eu nem quero perto de mim, pra começar. Então, é uma característica muito simples, muito irrisória, sabe? Ah, ele é amante de animais, olha que bonitinho. Ela gosta do cachorrinho, gosta do coelhinho, não sei o quê. E aí, galera, eu acho que é isso que a MSP pecou na Milena, de não dar uma personalidade marcante para a personagem, sabe? Eu tenho um amigo, o Murilo, que ele faz roteiros muito legais, galera. Inclusive, ele já tentou entrar na MSP, fez alguns roteiros da Turma da Mônica, que eu li, eu achei maravilhosos. E eu vou soltar aqui, com a devida permissão dele, que ele fez uma vez um roteiro da Milena. E nesse roteiro, a Milena falava com os animais. Olha que legal, galera. Olha como muda a personalidade da personagem. A Milena poderia ter essa personalidade, de falar com os animais. Olha que fantástico que seria. Quantas histórias legais daria pra fazer usando isso, sabe? Por favor, o roteirista que for usar essa ideia, dá os créditos aí pro Murilo, porque, realmente, eu achei sensacional essa ideia dele. A historinha foi muito bem elaborada. Não é porque é meu amigo, tá, galera? É porque eu penso assim, a Milena deveria ter um diferencial, alguma coisa, assim, que deixasse ela diferente dos outros. Igual a Mônica, só ela que é forte. O Cebolinha, só ele que fala errado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então a Milena deveria ter algo que seja só dela. Falar com os animais? Não, vamos consultar a Milena, porque a Milena consegue falar com os animais. E é legal que cria um pouquinho daquela ficção que sempre teve na Turma da Mônica. Porque tem um lado ruim da Turma da Mônica também, que eu critiquei no vídeo dos gibis, que eles estão caminhando muito pro mundo real, ficam tudo certinho demais, sabe? Não pode ter bandido, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter nada ficcional mais. Parece que as pessoas esqueceram que a Turma da Mônica é quadrinho, é ficção, é uma coisa de outra realidade, sabe? Não é algo da nossa vivência. A Turma da Mônica é live action, tudo bem, pode fazer algo do nosso dia a dia, mas a Turma da Mônica é quadrinho, galera. Chama quadrinhos por conta disso. Então eles podem viajar na maionese, podem fazer histórias sensacionais, histórias, sabe, de coisas que não existem na nossa realidade. E essa que é a graça dos quadrinhos. E aí eu acho que é isso que eles poderiam explorar mais a Milena, dar mais personalidade pra ela, colocar a personagem numa posição mais de destaque. E não simplesmente ser toda perfeitinha, certinha, a mão dos animais. Já tá chato já esse negócio de personagem certinho, perfeitinho, né? Aí aproveitando esse assunto de personalidade, eu quero aproveitar quando o Maurício criou o Pelézinho, que ele tinha a personalidade de chutar a bola e fazer assim, igual o Pelé fazia, sabe? E ele chutava a bola longe pra caramba e fazia trocentos gols. Cada personagem do Pelézinho tinha uma característica marcante. A Samira tinha os kibis ruins dela, tinha a Neuzinha, aquela japonesinha que ele era apaixonado, tinha o Frangão, que era um goleiro ruim, tinha o Canabraba, que era um molequinho lá que tinha a boca suja, só falava palavrão, sabe? Então era muito legal. E naquela época, a gente não se preocupava com essa coisa de cor de pele, né? A gente viu o Pelézinho, amava o Pelézinho, gostava dele por ser o Pelézinho. A mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho também, tinha uma cor de pele diferente, mas cada personagem era marcante, tinha o bala e bola, que eram os cachorros dele. O próprio Ronaldinho não tinha já tanta personalidade assim, mas ele era um bom jogador, então já era uma coisa legal do personagem. E aí, galera, por que eu tô falando desses personagens? Porque são personagens com cor de pele diferente que foram criadas e que na época não causou tanto burburinho quanto causou hoje. Eu não sei o que acontece com as pessoas de estar implicando com tudo hoje, sabe? Mas eu acho importante, galera, ter essa personagem assim como destaque e eu vou fechar o vídeo falando o porquê. Então ainda quer dizer que você acha que sim, a Milena deveria sair entre os cinco personagens principais? Sim, galera, eu acho que mesmo sem essa personalidade ela deveria sim e foi um acerto da MSP ter feito essa personagem. Por quê? Muitas crianças, galera, vão crescer lendo Tuma da Mônica e essas crianças, galera, grande parte delas são crianças que vão se identificar com a Milena. Tem um vídeo, se eu achar, vou colocar aí no ar pra vocês, de uma criança vendo a Ariel, essa nova Ariel da cor de pele diferente. A menininha tem a mesma cor de pele da Ariel nova e, galera, é lindo o brilho nos olhos dela de ver a princesa ser igual a ela, sabe? Vocês foram pra pensar quantas crianças cresceram sem se identificar com as princesas da Disney e hoje elas veem uma princesa igual a elas? Elas se identificam? Então imagina, galera, quantas crianças vão crescer se identificando com a Milena, assim, sabe? Falando, eu sou a Milena, isso é muito legal. Mas tem mais um ponto polêmico que eu quero trazer que é a questão, ó, do lucro. Sim, galera, criar uma personagem desse jeito na atual situação vai dar mais visibilidade pra MCP, vai dar mais vendas de bonecos da Milena, com certeza, galera. E claro que isso, talvez não tenha sido pensado em primeiro plano, mas de alguma forma foi pensado também e a gente sabe que isso tá ajudando. Não é à toa que grandes produções hoje estão trazendo esse enfoque, né, nas pessoas negras, igual teve o filme lá do Pantera Negra, então tem várias coisas, né, Ariel mesmo que eu citei aqui. Mas claro, galera, a gente vive no capitalismo e claro que as empresas iam ver que em algum momento isso ia dar dinheiro e eles não iam deixar de trazer esse protagonismo negro. Mas galera, mesmo assim, galera, mesmo assim, eu acho que é essencial isso acontecer. Sabe por quê? Porque eu acho, galera, que ver a pessoa negra na TV, ver a pessoa negra no quadrinho, no filme, no seriado, tem que ser uma coisa normal, galera, a gente tem que sentar, assistir e não ficar diferenciando se é preto, se é branco, se é não sei o quê. Porque eu acho que tem que ser uma coisa que aos poucos, galera, vai virar natural e a gente não vai se preocupar mais com isso. Eu espero muito que a sociedade evolua nesse ponto, sabe? Então por isso que eu acho que a Milena tem que estar assim entre os personagens principais para que as pessoas vejam como algo natural, como algo normal, sabe? E não deixar o negro mais ser legado ali como segundo plano, igual era antes. É deixar ele em posição de destaque mesmo, de ser algo legal, algo bacana. Só falta dar mais personalidade para a personagem. Na hora que ela tiver uma personalidade bacana, galera, aí ela tem tudo para bombar aí. Mas enquanto isso, vamos aceitar a Milena do jeito que ela é, do jeito dela, tudo certinho, tudo bonitinho. Apesar de que atualmente as civistas são assim, né? Então era se esperar que a personagem fosse criada desse jeito. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião. Eu quero saber nos comentários o que vocês acham, o que vocês concordam comigo, o que vocês não concordam que eu falei aqui. Vocês podem comentar, fiquem à vontade aí embaixo, tá? Como sempre, galera, com respeito, tá bom? A gente já está nos anos 2020, galera. A gente está pensando em carros voadores, não está pensando em situações como essas. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like de vocês aí embaixo, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera.